Vamos lá, tudo bem? Eu sou João Macedo, hoje tem Metrô, a banda Metrô por aqui. Metrô é uma banda brasileira de New Wave, formada em 1978, sob o nome A Gota Suspensa. Antes de se rebatizar em 1984, começando com uma banda de rock progressivo, mais tarde mudaram para uma direção mais influenciada pela New Wave, tornando-se um dos grupos mais bem sucedidos da cena brasileira da década de 1980. O núcleo que mais tarde viraria Metrô era composto por cinco colegas franco-brasileiros que estudavam juntos no Liceu Pasteur, Colégio Francês de São Paulo. Atriz e modelo Virginie, vocais, Alec Ayat, guitarra, Ian Laoyen, teclados, Xavier Leblanc, baixo e Dani Halland, bateria. A Gota era um conjunto de rock progressivo experimental bastante inspirado por bandas como Pink Floyd, King Cry Song, Novos Baianos e pelo movimento tropicalista, entre outros. Aos poucos o som da Gota foi fidelizando um público juvenil cada vez mais numeroso, que os seguia em suas apresentações em colégios assim como em festivais de músicas em São Paulo. Aos poucos começaram a se apresentar em espaços muito característicos desta época, como Clash e Carbono 14. Em 1983, a fita que gravaram para se candidatarem ao Festival Inverno no Colégio Objetivo interessou a um produtor independente, mecenas dos primeiros registros de som da Gota em estúdio. O álbum A Gota Suspensa foi lançado pela gravadora independente Underground Discos e Artes, com a participação de Tavinho Fialho, no contrabaixo, no lugar de Xavier, que tinha sido convidado pelos pais a ser mais assíduo nos estudos. E o sensível Marcel Zimberg, saxofone flauta. O disco não foi um sucesso comercial, porém, foi muito bem recebido pela crítica adquirindo o status coach. Em 1985, o Metrô lançou pela Epic Records, seu primeiro álbum, Olhar, produzido por Luiz Carlos Baluli. Lançado em vinil e cassete, o álbum contém os hits Tudo Pode Mudar, Cenas ou Bicenas, que contou com uma participação especial do ex-João Penca e seus biquinhos amestrados, Léo Jaime, John Lobby, incluída na trilha sonora do filme de 1985 Rock Estrela, de Lael Rodrigues, no qual o Metrô faria uma participação junto com Léo Jaime. E Tititi, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, tema de abertura da novela homônima exibida de 1985 a 86. O álbum também contou com participações especiais de Guilherme Snart, Do Zero, e da banda Degradê, na qual tocava o irmão de Alec Heidt, Fred. O metrô logo se tornou um dos grupos mais famosos e bem-sucedidos do Brasil, ao lado de Blitz, Legião Urbana, Titãs, RPM, Radiotax, Ultras de Arrigor e Kid de Abelha. Entre outros, chegavam a fazer sete shows em uma semana, aparecendo constantemente em numerosos programas de auditório da época, Cassino do Chacrinha, Clube do Bolinha, Programa Raul Gil, Programa Barros de Alencar, Globo de Ouro, Fantástico e Perdidos na Noite, de Faustão. Também contribuíram com uma canção para o álbum da popular série televisiva infantil Balão Mágico. Não dá pra parar a música, também lançado em 1985. Apesar de seu imenso sucesso, as intensas e ininterruptas viagens da turnê acabaram implodindo o grupo. Parte do grupo sentia falta da fase mais experimental. Queriam mudar mais uma vez de som e de vida. Se distanciar do som New Wave, que vinham desenvolvendo até então como metrô. Virginie saiu da banda em 1986. Alec Young, Danny e Xavier engataram o projeto A Mão de Mal. Quando a Virginie, após ter conhecido outros universos musicais, trabalhado com Arrigo Barnabé e Filipe Kadosk, entre outros, formou com Dom Beto, Albino Infantosi e Newton Leonardi, a banda Virginie e o Fruto Proibido. O álbum Crime Perfeito foi lançado em 1988. Mas companhias, parceria de Virginie com Dom Beto, entrou na trilha sonora da novela global Fera Radical. Conheça a Rádio Memória no Instagram, arroba Rádio Memória Radialistas.